Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World, o game de celular. Olha só que legal gente, o meu Tiranossauro Rex nível 40. Minha nossa, tá muito bonito. Nossa, ele tá muito forte gente. Vamos fazer essa batalha aqui, reino ameaçado. Vou logo pegando ele, o Tiranossauro Rex. Depois eu vou pegar esse meu aqui, o Diplotator. E por último, esse aqui também. Vamos pra batalha. Eu tenho que vencer nove adversários. Como sempre, eu começo sem atacar gente. Vamos enchendo o bônus do jogador. Olha aí que legal de Mofodonte. Nossa, ele não atacou. Também não vou atacar de novo. Vou defender. Eu quero é ver chuma de likes nesse vídeo. Minha nossa, ele não atacou. Vamos atacar com três. Defender com dois. Não acredito, ele defendeu com três. Ele tá com cinco pra atacar. Nossa, atacou com três. Dessa vez eu não vou atacar, gente. Defender. Agora eu vou atacar com quatro. Vou atacar com quatro. Vou atacar com quatro e defender com dois. Tchau. Lá vem o Carnotauro. Uma batalha de titãs. Ele não atacou, gente. Vou defender com dois. Nossa, ele tá com seis. Atacou com três. Ainda defendi. Vou atacar com quatro. Vou ganhar. Tchau, Carnotauro. Ha, ha. Olha aí o Diplodoco. Esse dinossauro não tem chance contra o meu. Deixa eu ver. Vou atacar com dois. E defender com dois. Não acredito. Defendeu. Nossa, ele tá com sete. Atacou com cinco. Olha aí. Vamos atacar com três. Ele não tem como defender, gente. Vai passar um golpe meu. Eu não falei? É matemática. Ha, ha. Lá vem outro Carnotauro. Só que esse aí é nível 40. Nossa, ele não atacou. Vou mudar de dinossauro, gente. Vou pegar o Diplotator. Eu não vou atacar. Pode atacar com tudo. Xiii. Só atacou com dois. Não vou atacar de novo. Pode atacar com tudo. Xiii. Só atacou com três. Vou atacar com três. Defender com dois. Tchau, Carnotauro. Lá vem um Dimofodonte. Nível 11. Que legal. Ele não atacou. Vou pegar o meu Xanossauro. Não vou atacar. Não vou atacar. Vou defender. Vou defender com dois. Ele agora está com seis. Será que vai atacar? Nossa, atacou com quatro. Vou atacar com quatro. Tudo bem. Vou atacar com quatro. Eita, tchau. Ha, ha, ha. Nossa, lá vem agora um Dimofodonte. Nível 15. Defendi, gente. Não vou atacar. Vou defender apenas... Ele está com seis. Pode atacar. Atacou com três. Não vou atacar de novo. Vou defender com quatro. Ele agora está com quatro, gente. Xê. Não me atacou. Não acredito. Vou atacar com quatro. Minha moça. Ele defendeu com três, gente. Não acredito. Ele não atacou de novo. Vou defender com três. Eu acho que agora ele vai atacar, gente. Atacou com seis. Venceu. Nossa, que legal. Não venceu. Ha, ha. Vou atacar com um. E defender com três. O próximo adversário... Concavenator. Um novo dinossauro. Nunca tinha visto esse. Nossa, gostei, gente. Bonitão, hein? Vou mudar de dinossauro. Quero ver ele ganhar desse aqui. Ha, ha, ha. Já que ele não atacou. Eu também não vou atacar, gente. Se você tiver curtindo a série Jurassic World The Game, comente aí. Eu quero ver o seu comentário. E não esqueça de dar um tapão no like. Mas tome cuidado para não quebrar o aparelho. Fica a boa e velha dica do Caraca Games. Defender com três no próximo dinossauro. Tchau. Ha, ha, ha. Que legal, gente. Tô quase vencendo. Nossa, que legal. Baryonyx. Olha aí. Não atacou. Vou atacar com quatro. Venceu, Baryonyx, gente. Caraca. Venceu. Eu, hein. Agora vou dar um super ataque. Força total. Legal, venci. Ganhei um pacote do reino ameaçado. Ganhei um pacote do reino ameaçado. Não acredito. Ganhei um peteronodonte. Que irado. Ha, ha. Gostei. Olha aí. O meu novo tiranossauro rex. Ha, ha, ha. Brincadeirinha, gente. Esse é o ômega 09. Vamos fazer uma batalha com ele. Vamos que vamos. Eu tenho que derrotar 12 adversários só com ele. Será que eu vou conseguir, gente? Como sempre, já começo não atacando. Ha, ha. E atacou, hein. Vou atacar um. E defender um. Tchau. Nossa, olha só. Esse dinossauro parece um sapo. Eu, hein. Legal. Defendi. Vou atacar com dois. Vou defender um também. Toma. Minha moça. Eu pensei que ia vencer. Ah, não. Minha moça. Ha, ha. Dessa vez eu não vou atacar. Vou defender com dois. Minha moça. Ele está com seis de ataque. Ainda bem que ele atacou com três. Vou atacar com quatro. Eu venci. Minha moça. Olha só esse dinossauro. Que diferente. Ha, ha, ha. Não vou atacar. Vou defender com três. Ele está com seis, gente. Defendi. Vou atacar com três. Vou atacar com três. E defender com três também. Toma. Tchau. Minha moça. Que legal esse dinossauro. Defendi. Defendi. Vou atacar com tudo que eu tenho. Com quatro. E ganhei. Minha moça. Olha só esse dinossauro voador. Pterodáustro. Pterodáustro. Nunca tinha visto, gente. Não esqueça de dar um pisão no like. Mas tome cuidado para não esmagar o seu aparelho. Vou atacar com tudo. Toma. Venci. Olha esse com penas. Segue o dinossauro. Ha, ha. Que bonito. Atacou com cinco. Vou perder, gente. Perdi. Não. Nossa. Nem acredito que eu perdi. Mas eu vou encerrar o vídeo aqui com o Tiranossauro Rex nível máximo. Olha só que bonito, gente. Bem, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Eu acho que esse dinossauro merece um super like. Que? Chegamos ao final de mais um vídeo.